Você sabe muito bem o que eu quero de você. E eu não vou sair daqui sem o que eu vim buscar. Eu sei o que você quer de mim, sim. Só não tenho coragem de falar. Não tenho coragem. Você teve coragem de fazer o que fez e não tem coragem do quê? É de assumir o que você fez? Você não quer saber o porquê? Eu não quero saber. Porque não muda nada. Porque eu tô cara de pau pra forjar fotografia. Armar encontro em estrada. Não há razão que você me dê pra justificar isso. Você não pode adivinhar? Será que você não consegue adivinhar? Por que eu me arrisquei? Por que eu fiz essas coisas horríveis? Pra quê? Pra me separar da Paula? Foi pra isso? Foi. Foi pra isso, sim. Mas será que você sabe o porquê? Porque eu me apaixonei por você. Eu me apaixonei por você desde a primeira vez que eu te vi no Grupo Cavalcante. Eu não vim aqui pra ouvir mentira, garota. Não é mentira. É verdade. Eu tentei esconder. Eu fiz tudo pra sufocar isso. Mas eu sou humana. Eu sou de carne e osso. Você é honesto. Você é inteligente. Você é bonita. Eu fiquei louca. Eu fiquei louca. Louca por você. Eu não tenho culpa. Você deve estar louca mesmo, porque eu nunca vou perdoar o que você fez. Nunca. Eu não tenho culpa. Eu nunca senti isso em toda a minha vida. Eu não ia desperdiçar essa chance. Que chance? Você nunca teve chance. Você não sabe o que amar. Você é uma egoísta, uma trambiqueira. Não diz isso. Não diz isso. Não diz isso. Eu te amo. Que ama nada. Você acha só porque você parece com a Paula e parece assim, só no corpo, no rosto, na voz? Só? O que é que falta? O que falta? O teu problema. Sabe quanto é o problema? O teu problema é o teu cheiro. O que é que tem o meu cheiro? Você exala. Você exala a safadeza. Esse é o teu problema. Tudo que na Paula é limpo, é claro, é puro. O que fez eu me apaixonar por ela? Quando eu bati o olho. Quando eu toquei na pele dela. Não, não fala isso. Não fala isso. Não fala isso. Tudo que nela é fresco, sabe? É novo quando ela fala, quando ela sorri. E você, e você é viciado. É matreiro. Essa é envergonha. Você só me surpreendeu em uma coisa. No ponto a que você chegou. E no que você viu em mim. Porque você não é burra. Você é cínica, mas burra você não é. Você deve ter percebido logo do início que eu não era parceiro pra você. Só nisso que você me surpreendeu. Porque do resto, você bandeira cada sorriso. O teu cheiro. A sarjeta. Que vai te acompanhar até o fim da sua vida. Fala assim, por favor. Me dá uma chance. É só isso que eu te peço. Uma chance. Eu vou te dar uma chance. Eu vou te dar uma chance agora. Você vai dar pra tua irmã. Você vai vir comigo e vai contar pra ela tudo que você amou. Tá? Aí eu te dou essa chance. Eu esqueço você. E a gente não faz nada contra você. Tá bom? Essa é a chance que eu vou te dar. É só você não aparecer mais. Não ligar. Sumir! Eu não vou falar com a Paula coisa nenhuma. Eu não vou falar com a Paula. Sabe por quê? Porque eu te amo. Eu te amo. Eu lutei por você. Eu mereço ter você. Ninguém nunca vai te amar como eu. Descensa. Descensa. Eu sabia mesmo que você não ia fazer isso. porque eu não te resta nem um pouco de dignidade pra isso. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu vou descobrir o que você fez. Como você fez. E vou provar. E vou desmascarar você na frente da tua irmã. Pode ter certeza disso. E vou voltar. E vou acabar com a tua vida. Desgraçada. Pode escrever. E esperar. Alô? Você? Que surpresa. Então ele já te procurou. Isso quer dizer que você já sabe das novidades. Você quer que eu vá aí? Tudo bem. Eu também acho que ninguém deva nos ver juntos. Sei. Sei onde é. Sei, senhor. Estarei lá. Ao meio dia. Ai. Ai.